E aí, tudo certo? Voltou a chover aí? Graças a Deus, Mauro. Choveu bastante na nossa região, final de semana choveu bem, ontem choveu bastante. Graças a Deus, não podemos reclamar da chuva não, Mauro. Ai, que ótimo, viu, Edmã? A fazendeirada estava reclamando, os agricultores que plantaram soja, o pecuarista que plantou capim, a chuva estava demorando, né? E agora, graças a Deus, ela veio. Exatamente, Mauro, ontem deu uma chuva muito boa ontem no final do dia, na cidade. E acredito que na região também. Isso anima, né? O pecuarista anima o agricultor, não, Edmã? Ah, Mauro, muda o clima, muda a região, muda o faça, a coisa fica verde, isso é tudo mais animador, né? Até para comprar boi fica mais fácil, né? Exatamente, todo mundo fica animado. Maravilha. Ó, segura só um pouquinho que eu já falo com você um minutinho só, Edmã. Bora lá, pessoal, conferir o destaque da Friboi de Nova Andradina, no ar, o giro do dia! O próprio Edmã fez questão de ir até o curral, né, da indústria frigorífica para registrar um lote top de novilhas Nelore, a maioria de zero e dois dentes. Vamos conferir? Bom dia, Edmã. Bom dia, programa Giro do Boi, falo direto aqui do curral de Nova Andradina para mostrar essas excelentes novilhas do produtor Nelson Favareto, Fazenda Nova Esperança, aqui do município de Itacoaruçu, um lote de 200 novilhas Nelores. Olha a qualidade dos animais, Maurão. Olha o acabamento e a precocidade. Seu Nelson é um grande produtor, um grande parceiro da JBS aqui da Unidade Nova Andradina e nos blindou com esse lote de 200 novilhas Nelores aqui. Qualidade da prateleira de cima. Muito boa, muito bem acabado. Um grande abraço ao Seu Nelson, ao Nelsinho, a toda a equipe da Fazenda Nova Esperança. Mandar um abraço ao pessoal lá da Rações Bom Peso. Gado que come ração de qualidade, dá esse acabamento aqui. É isso aqui, Giro do Boi. Nossa, que novilhada espetacular. Está errado o peso dessa novilhada não, Edmã? Mais de 18 arrobas, é isso que ela pesou? Exatamente, Maurão. Ela pesou 272,920 kg. Quase 273 kg. Nossa. É isso aí, Maurão. Olha ela aí no curral da Fazenda, que eu fui lá também. O Seu Nelson é um cara que faz a pecuária diferente. Eu acho que, não vou dizer que é o único, mas um dos poucos produtores que faz a coisa acontecer com qualidade. Embora a nossa pecuária tenha melhorado muito nos últimos anos, mas o Seu Nelson é um diferencial aqui na nossa região. Não só no Nelore, como nas novilhas 1953, nos Bois Angos. O Seu Nelson é um grande parceiro. Uma pessoa que eu admiro demais. O Seu Nelson tem 79 anos, faz 80 anos o ano que vem. E começou lá atrás e foi evoluindo na pecuária, foi evoluindo na genética, foi se atualizando no mercado e está produzindo isso aí. Então é um grande exemplo para nós, que é um pouco mais novo, de como que a coisa tem que acontecer. A gente tem que evoluir no nosso dia a dia. Ah, ele é dono dessa empresa aí de rações? Ele é dono dessa empresa. Eu lembro um dia que eu fui visitar o Seu Nelson na fazenda, a Mauro, e ele falou assim, eu não consigo enxergar, isso há uns 15, 20 anos atrás, eu não consigo enxergar a pecuária sem o boi comer ração. E eu vou investir nisso daí. E ele montou a fábrica de rações bom peso. Tem um grande sucesso aqui na região. Ué, basta lembrar que por várias vezes, né, os grandes especialistas, grandes pesquisadores, o José Bento Ferraz, por exemplo, não sei se você já ouviu falar nele, Edivan, inúmeras vezes, já entrevistei ele aqui no Giro do Boi, ele trabalha há mais de 40 anos com melhoramento genético. E tem uma frase dele que eu não esqueço e não vou esquecer nunca. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu vejo genética, trabalho genética, mais eu acredito em nutrição. Exato. Palavras do José Bento Ferraz, não adianta, né? A genética por si só, ela não vai responder se você não suplementar corretamente seus animais, cuidar da sanidade. Olha aqui o que o seu Nelson, um favorito, está colhendo. É esse tipo de animal aqui, ó. Novilhota, acima de 18 arrobas de peso. Parece que ele ia bater esses dias com você um gado, um angus aí de 25 arrobas também, né? Exatamente. Nossa, nós abatemos na última sexta-feira agora, dia 24, 595 boizangos dele, deu uma média de 24 arrobas dele. É o seu Nelson aí? É o seu Nelson aí, ó. Olha, ele é um homem de líder, rapaz. A gente acha que ele estava nos escritórios, nada. Ele foi lá... Foi lá acompanhar o peso das novilhas dele, né? Lá quem pesa o boi é ele. E ele que fala, essa vai, essa não vai, não tem outra não, o Mauro, o seu Nelson é ponto firme, o seu Nelson é ponto firme. O seu Nelson é ponto firme. O seu Nelson é ponto de nós lá. Grande abraço. Não sei se ele está dando a cochilada ou ele está fazendo uma leitura aí. Não, ele está fazendo uma leitura ali. Ele está fazendo uma leitura. Ele não brinca o serviço, não. Maravilha. Um grande abraço para ele. Você viu, ó. Vai quase 80 anos, está lá na Lida, né? Está lá, bacana. Exatamente. Um abraço para ele, para toda a família. Por isso que eu digo, Mauro, é um motivo de orgulho para a gente, para a gente ser um pouco mais novo, é exemplo para a gente, para a gente estar buscando sempre o melhor. E nunca desistir do trabalho e dos objetivos, né, Mauro? Esse dia chegou um menino aqui no canal Rural, um menino tem 20 anos de idade, porque eu estou cansado. E eu falo, ah, rapaz, para. Está cansado. Olha o seu Nelson, está com 80 anos. Está metendo? Leva lá o seu Nelson no embarque. Esse jovem de hoje em dia, eu vou te contar. Um abraço para o seu Nelson. Obrigado por estar nos acompanhando aí. Valeu pela parceria a ele, a toda a família, a toda a equipe, né? Da Fazenda Nova Esperança, do município de Itacoaruçu. Mais algum recado para a fazendeirada aí de Nova Andradina em região, ou meu amigo Edivan? Ô, Mauro, dizer que nós estamos aqui na Unidade Nova Andradina à disposição de todos os produtores da região. Mais um mês que se encerra, né? Hoje, o último mês, já estamos aí chegando ao final do ano. E desejar um 2024, já pensando já em 2024, está logo aí com muita saúde e paz para todos nós, Mauro. Muito trabalho. Não vem querer achar que você vai deixar de participar do Giro do Boi agora no mês de dezembro, tá? Atrás, Gado Boi. Não, estamos juntos, estamos juntos, meu amigo, sempre. Maravilha. Um abraço, meu irmão. Até mais. Tchau, tchau.